E aí galera, tudo bom? Eu sou o Geraldo. Claudio Gomes. Nós fizemos um vídeo aí pra vocês de baixa bateria, espero que gostem. É, mostramos vários grooves, tiramos o som aí, rolou de tudo aí um pouco aí. Espero que vocês curtam bastante aí, gente. Vamos lá então, outro. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.